Esse último disco, ele tem seis temas, vamos fazer então o último, chama Maitreya Namaskar. Maitreya é a ideia tibetana do Buda futuro, é o Buda vindouro, aquele que ainda não chegou. E é o Buda que trará uma era de fraternidade, de compreensão, de elevação da inteligência para o ser humano. A gente está esperando isso desesperadamente, a gente precisa disso feito urgente para ontem. E essa então é a minha prece que convide esse tal Buda, aparentemente para mim está bem atrasado, para vir logo para trazer boas vibrações para a gente, para trazer a tal Dermandai que a gente está precisando tanto. Valeu! Obrigado! Dermandai 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí